Bom dia, bom dia, calor da Bahia por cá, viu BA 160, KM 466 Sentindo o Bom Jesus da Lapa aí novamente no retorno, viu Quero aproveitar esse momento e deixar uma dica aqui pra Condutores e motoristas profissionais É o uso do farol alto Rapaz, esse negócio aí incomoda demais, viu Lamentável a gente ver que muitos condutores Usam o farol alto na traseira de outros veículos Ou até mesmo em cruzar um pelo outro de farol alto Isso aí atrapalha demais E não só em rodovias simples, não Até na BR duplicada As pessoas fazem uso disso aí E mesmo sendo uma rodovia duplicada Aquilo ali do outro lado Atrapalha também, viu A visibilidade fica ruim, aquele farol alto atrapalha demais E... Pode ter alguém ainda que possa até fazer um comentário O calor da Bahia Mas eu utilizo os farol alto porque eu não tô enxergando direito Ei, eu te recomendo que você pare, vai descansar Continue no dia seguinte Pra não acontecer um acidente Ou então se tiver algum condutor apto a dirigir aí Passa a direção pra ele, certo? E também fazer uma vistoria no farol Ver se tá regulado direitinho O farol alto, ele é pra ser usado num lugar ermo mesmo, entendeu? Ou quando você está sozinho na rodovia Aí você utiliza Lembrando que na cidade Em trechos urbanos Onde há iluminação pública O uso de farol alto é proibido O artigo aí 224 aí Do CTB brasileiro Informa que É proibido o uso do farol alto Num trecho urbano E tem uma multa aí, viu Penalidade leve aí Com um valor de De 53 reais E 20 centavos Tá certo? Fica a dica aí O farol alto Atrapalha demais a conta É... Vai ter mais dicas, viu Se inscreva no canal aí Acione o sino E deixa o like aí, tá certo? Fica na paz Fica com Deus aí Um abraço Um abraço Tudo de bom, viu Calor da Bahia por cá Tchau, obrigado